Está começando agora pela TV SDB, programa Panorama Eleitoral, apresentação Rony Clay. Olá, boa noite. Começamos agora mais uma edição do programa Panorama Eleitoral. Daqui a pouco vamos estar conversando com mais dois candidatos a vereador de Guanambi. Mas antes de começarmos aqui, eu quero falar para você que perdeu algumas das entrevistas do seu candidato preferido. Vai até a página, a nossa página, o nosso canal no YouTube e você vai ter lá todas as entrevistas feitas aqui no programa Panorama Eleitoral. E aproveite e se inscreve lá no canal, tá certo? E antes de começarmos o nosso programa, nossas entrevistas, eu quero falar para você de uma campanha que nós do programa Panorama Eleitoral e toda a equipe da TV SDB, estamos aderindo aí, a partir de hoje, todos os programas, fazer um alerta aí sobre o tubo rosa, sobre o câncer de mama. Você que é mulher, você que já fez o seu auto-exame, você que já tem aí mais de 40 anos, você pode já procurar aí um hospital e fazer aí a sua mamiografia. Desculpa, descobre quanto é cedo porque o câncer de mama tem cura, tá certo? E vamos estar aqui sempre falando nisso, falando nesse alerta durante esse mês de outubro. É a campanha aí da TV SDB, aderimos aí, nós do programa Panorama Eleitoral, também estamos juntos nessa corrente do bem. E vamos começar com mais um candidato. Lembramos a você mais uma vez que estamos aqui sem máscara para a melhor definição do áudio, mas estamos aqui no estúdio todos com máscara, mas na hora da entrevista estamos sem máscara para a melhor definição do áudio. E também estamos aqui mantendo aqui o distanciamento recomendado aí pela OMS. Então vamos agora conhecer o nosso candidato, o nosso entrevistado de hoje. Ok, e hoje vamos iniciar o programa, mais uma edição aí do programa Panorama Eleitoral, falando, aqui batendo papo com o candidato a vereador Beto, mais conhecido aí como Beto Loxo. Beto, boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite, população de Guarambi. Boa noite a todas e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite aqui na TV Serra dos Brindes, que o Rony está de parabéns por esse grande evento que ele está fazendo aí com os candidatos a vereadores da cidade de Guarambi. É um prazer muito grande, Rony, estar aqui no seu estúdio de TV. Parabéns mesmo, seu grande empreendimento. Está de parabéns. Beto, para iniciarmos essa conversa, eu quero que você fale um pouquinho mais de você, quem é Beto Loxo, também para os nossos telespectadores, a gente já conheceu um pouquinho da sua trajetória, da sua vida. Na verdade, eu chamo Linda Nilson Gomes de Oliveira, né? Esse Beto foi na época que tinha um locutor de rádio que se chamava Zé Beto. Aí meu pai, todo dia eu colocava o rádio em cima do curral. Esse Zé Beto tinha esse programa assim, corretamente, tirando o leite, colocou o apelido em mim Beto, que não tem nada a ver com Linda Nilson. E o luxo veio depois, que meus amigos, por gostar muito de mim, colocaram o apelido em mim luxo, aí ficou Beto Loxo. Eu nasci na roça lá em Saraíma, na Fazenda Malhada, e meu pai colocou para trabalhar muito cedo na roça, que eu não me arrependo. E aí a gente veio, eu vim com 10 anos aqui para a cidade estudar, fazer contabilidade, eu trabalhava e estudava, né? Meu primeiro emprego foi com 12 anos no restaurante Dona Luísa, lá no Santo Antônio. E daí eu fiz parte da associação, dos mirins lá, da associação de, associação lá do Santo Antônio. Tanto que o pessoal tinha aqui as guardas de trânsito, que as mirins, que as guardas mirins, né? E tinha um projeto muito bom na associação, que os jovens que participavam lá, as empresas davam oportunidade de meio turno para que os jovens trabalhassem no seu primeiro emprego. Eu trabalhei no Superlar, através da associação, ganhando meio salário. Aí daqui a pouco o pessoal gostou de mim lá no Superlar, eu passei a trabalhar o dia todo. E daí eu se formei em contabilidade, fui tomar conta do escritório de contabilidade, aí fui trabalhar com representante de vendas, e daí fui trabalhar no mototáxi, que eu fui o fundador do mototáxi, e fui presidente lá da associação dos mototaxistas, onde regularizei a classe para colocar colete de uma cor só. O pessoal, é para o escondertinho não entrar, para não tomar conta, ficar igual toda cidade. Tem muitas cidades aí que ninguém consegue pegar um mototáxi, porque ele não sabe quem é mototáxi. E eu, graças a Deus, tenho muito orgulho de fazer parte dessa família do mototáxi. E aí depois eu fui, comecei a trabalhar em geral da farmácia, como motoboy, entregando medicamento, até 11 horas da noite, e aí o supervisor das empresas, me vendo trabalhar daquela forma, na honestidade, todo dia, naquele horário, me chamaram a fazer parte da logística e distribuição de medicamento na região toda. Onde eu, graças a Deus, tenho mais de 15 anos que estou nesse ramo, e daí a pouco não só medicamento. Tem as maiores empresas hoje, como a Transcosta, que faz parte da FedEx, são as maiores empresas internacionais do mundo, onde eu faço parte hoje, de logística, de mercado livre, de todas as mercadorias da Natura, que tem que passar pela minha mão. E eu tenho muito orgulho de ser isso, pela minha honestidade, pelo meu trabalho. Tá certo, então. A gente já ficou conhecendo um pouco da sua vida, um pouco de Beto Luxo. Agora, bora falar um pouco de política, Beto na política, né? Beto, o que te motivou aí a se candidatar a vereador? O que motivou, Rony, a se candidatar a vereador? Pelo fato de muito cedo ser presidente da associação, em zona rural, para estar ajudando o povo, para estar pedindo coisa para o povo, para conseguirmos tratores lá nas associações. E depois vim para a cidade, ser presidente de mototáxi, onde eu ficava lutando nas prefeituras para regularizar o mototáxi. E depois que eu saí do mototáxi e fiquei só na minha empresa, de onde eu atuo hoje, e os amigos, o pessoal, diz para mim, Luiz, porque você não entra na política, ser vereador, você, você, todo mundo gosta de você e você não tem, você é uma pessoa popular e gosta de ajudar todo mundo. Eu falei, então eu vou entrar. E estou aí hoje para ajudar o povo e para servir o povo. Está certo, então. Hoje você é a primeira vez candidato a vereador e está aí junto com o grupo do ex-governador Nilo Coelho, não é isso? Eu estou aí com o PSDB, com o grupo Nilo e Nau, que tem esse slogan, Nilo e Nau e nós, vamos trabalhar, bora trabalhar. E Lucha é candidato para servir o povo. Lucha é candidato para botar emendas na Câmara, para você ter um bairro de qualidade, uma praça de qualidade, posto de saúde nas praças, quadra, para os jovens podem jogar, onde pode ter uma bola, onde pode ter um posto de saúde de qualidade, um medicamento, um medicamento, não pegar filha no hospital. É para isso que eu estou entrando aí na política e vou fazer uma obra social para ajudar o povo. Beto, você me falou aí que antes de candidatar, logo cedo você já foi presidente, já esteve envolvido aí com a comunidade em geral, que é uma trajetória, não uma política, a não ser não partidária, mas é uma trajetória política. Aprofunda mais para a gente sobre essa trajetória, sua trajetória política, até chegar aí a candidato a vereador. Eu sempre fui presidente de associações, que para associações o presidente não ganha nada, é sem fim educativo. E por conta disso eu sou candidato, eu sou candidato a vereador e não quero receber o meu salário a vereador. Eu quero doar meu salário para a instituição social. Eu não estou aqui copiando ninguém, só estou seguindo, vou seguir. Meu pai sempre dizia, meu filho segue os bons exemplos. Então eu vou seguir esse exemplo do nosso grande vereador, o Nau, que fez essa obra muito grande esses quatro anos, esses três anos e oito meses. Eu tenho orgulho, muito orgulho de Nau. E eu quero seguir o exemplo dele, fazendo essa grande obra social. na cidade. Isso é um fato meu, uma coisa particular minha. Não é que eu vou doar meu salário que eu não deixe de fazer emendas para fazer praça, fazer emendas para fazer porto de saúde, para tirar o jovem da rua, das drogas. Porque não adianta você morar em uma casa boa, morar em tudo, e você não ter uma praça, não ter uma rua pavimentada. Então vamos trabalhar em cima disso aí, em cima da honestidade. Sempre trabalhar ajudando o povo, na rua social, e esse é o meu grande papel que eu quero fazer. Tá certo. E eu quero agora, Beto, que você deixe uma mensagem aí para o nosso telespectadores e até mesmo falar por que votar em Beto Lúcio. Estão chegando as eleições, os finais das eleições de 2020. É hora de todo mundo avaliar o papel social de cada um que exerce na sociedade. Nós temos que fazer a coisa diferente, o projeto de mudança, e a mudança é agora. Por isso, povo de Guanambi, eu estou pedindo o seu voto, sua confiança. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Vote 45, 200 para melhorar Guanambi, para o trabalho, para a agilidade. Vamos fazer um espírito de mudança. E a hora é agora. 45, 200. Bora trabalhar. Beto, eu te agradeço aqui por estar participando aqui do nosso programa. E colocamos aí a TV SDB e também o programa Panorama Eleitoral coloca aí a sua disposição. Muito obrigado, Rony. Muito obrigado. A TV SDB está de parabéns. Ok. Ficamos por aqui com essa entrevista. Já já estaremos de volta depois do intervalo com mais outra entrevista. Já imaginou? Acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Segurança, economia e praticidade. O e-título está cheio de novas funções. Elas permitem que o usuário resolva um montão de pendências sem sair de casa. Dá para emitir certidões como a ditação eleitoral e o nada consta criminal eleitoral. Você pode consultar o local de votação e os débitos eleitorais. E olha só, por meio do título digital, o eleitor pode se cadastrar como mesário voluntário. E ele está muito mais seguro. Agora o aplicativo só abre se você colocar uma senha de acesso. Mais de um milhão e meio de pessoas já baixaram pela App Store ou pelo Google Play e economizaram cerca de dezesseis milhões e meio de reais. Não vai ficar sem o app, vai? Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime. Desde o ano passado, quem der caos à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de dois a oito anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Ok, já estamos de volta. Vamos conversar agora com o vereador e candidato à reeleição, Edileno Oliveira. Edileno, boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite a você que está nos assistindo. Edileno, para começar já esse bate-papo, essa entrevista, eu quero saber também, todos os telespectadores, quem é Edileno Oliveira. Fala um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, aonde você nasceu. Fala para a gente. Bom, Rony, eu nasci aqui na cidade de Guanabir. Porém, como meu pai morava na zona rural e a gente foi registrado, eu e meus irmãos foram registrados no município de Candilo. O nome do meu pai é Antero, José de Oliveira, minha mãe é Lita. E hoje eu sou comerciante, Rony, aqui na cidade. Sou pai de família, tenho uma esposa por nome Lília, tenho uma filha linda por nome Lise. E eu, desde muito cedo, muito novo, eu sou uma pessoa que luto, que tenho sonhos, e que acredito, e que tenho lutado. E desde muito novo, eu sou uma pessoa que gosto de servir, gosto de ajudar o meu próximo, as pessoas. Inclusive, me lembrando aqui, Rony, da nossa época de colégio, você foi meu colega de Grêmio, nós participávamos do Grêmio, estudantil do nosso colégio, e eu estudei no colégio Luiz Viana, estudei no colégio Josefina, também estudei na minha infância, aqui no colégio Laerte Ribeiro. Também Rony, desde muito cedo, eu trabalhei um período com o meu tio, trabalhei de pequeno também, vendi geladinho. Aí teve uma época que eu comecei a trabalhar de mototaxe. E aí, após esse período que eu trabalhei de mototaxe há alguns anos, eu comecei um comércio, e a partir disso, eu me tornei um comerciante, e hoje, graças a Deus, sou bem sucedido, e consegui conquistar muitos objetivos. Edilene, você já falou para a gente sobre a sua vida, ficamos conhecendo um pouco mais sobre Edilene Oliveira. Agora vamos falar de política. Vamos entrar nesse contexto sobre política. Fala para a gente qual é a sua trajetória na política. Rony, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, e eu vi na política uma maneira que eu pudesse trazer benefícios, trazer melhorias, e ajudar a minha cidade, ajudar as pessoas da cidade. E aí eu me candidatei no ano 2016, tendo a ter vereador pela primeira vez, fui eleito, fiz um trabalho, um mandato pautado no respeito, na ética, na seriedade, fiz um trabalho onde combatia o mau uso do dinheiro público, apresentei diversos projetos, apresentei diversas indicações, avaliei os projetos, acompanhei, votei, deixei de votar em alguns projetos, deixei de votar, votei contra aumento de IPTUs, aumento de cargos, em cargos tributários, votei contra aumento de salário de vereador, votei contra aumento de salário de secretário, de prefeito, entre outros. Então, sim, fiz um mandato pautado no respeito daquelas pessoas que acreditaram em mim para defendê-los na Câmara de Vereador. E agora, Rony, estou aqui novamente como candidato a vereador, acreditando que eu possa continuar trabalhando, continuar defendendo o povo da nossa cidade, o povo de Guanambi, eu creio que teremos vitória na urna, porque o povo irá reconhecer de fato quem trabalhou, quem tem trabalhado pelo povo e defendido o povo. Edilene, fala para a gente aí, segunda vez candidato, dessa vez, continuando no mesmo partido, o DEM. Mesmo partido, eu sou candidato pelo DEM. E está marchando junto aí com o ex-governador, o grupo aí do ex-governador Nilo Coelho, não é isso? Isso, ex-governador, ex-prefeito Nilo Coelho, estamos ali com o Nilo e o Nau, marchando, trabalhando e podemos trabalhar muito mais por Guanambi, né? É o grupo do trabalho. Edilene, quando eu te perguntei sobre o que te motivou para entrar na política, você que falou aí para a gente e falou também, acrescentou de alguns projetos que você fez aí, então, nesse mandato aí de vereador. Agora eu quero que você aprofunde mais nessa trajetória sua aí política, até mesmo antes desse pleito. Rony, foram diversos projetos apresentados, são muitos projetos, entre eles está aí o fim da brite do IPVA, um projeto que proíbe a apreensão do veículo, que acabou, de fato, aquelas brites que havia na cidade no período do meio-dia, no horário do pessoal vinha do trabalho, e aí o veículo era apreendido por falta de pagamento do IPVA. E teve também um outro projeto interessante, Rony, que foi um projeto que garante um desconto de 50% aos doadores de sangue, 50% em entradas de shows, eventos públicos, todos os doadores têm direito de 50% devido a ser doador de sangue. Nesse ano eles não puderam usufruir devido a pandemia, devido a pandemia foi suspenso todos os shows, mas o doador de sangue ele tem direito de 50% da entrada dos shows. O Rony é uma indicação muito boa que a Câmara provou, seria a doação de bicicletas, aquelas, triciclo, para catadores de reciclagem, infelizmente ainda não foram atendidos porque quem tem que executar é o prefeito e não foi atendido assim. E tiveram várias indicações, praças, ruas, avenidas, pontes, muitas indicações. Infelizmente algumas foram atendidas e a maioria não. Edileno, o nosso tempo acabou, temos que chegar ao final do nosso bate-papo, mas antes eu quero que você deixe aí uma mensagem para o nosso telespectadores e também fala pra gente por que votar em Edileno, Oliveira. Por que votar em Edileno? Vou votar em Edileno porque é um vereador de verdade, um vereador pautado no respeito, na ética, é um vereador que é do povo, defende os direitos, defende, é a voz do povo na Câmara. Então eu te peço nessa eleição que vote Edileno Oliveira 25-00, que não esqueça do nosso prefeito Nilo Coelho, nosso vice Arnaldo Nau, que foi um companheiro meu lá na Câmara, que combatemos junto e vote 25 para prefeito e 25-00 para vereador. Edileno, eu agradeço a você pela presença aqui, pela entrevista, em nome da TV, SDB e do programa, toda a equipe do programa Panorama Eleitoral, muito obrigado. Eu que agradeço, sempre à disposição e uma boa noite. Tá certo então, terminamos aqui com mais um programa Panorama Eleitoral, voltamos na próxima edição com mais um, mais uma entrevista com mais um candidato. até lá. Até lá. Música Música